Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Sabrina, sou professora do Centro Educacional Jorge Alberto, da turminha do Maternal 2. Isso aí! Essa semana, na nossa avaliação de estudos sociais, vamos prestar bastante atenção para a galerinha que está em casa fazer bem bonito e com capricho, ok? Então, vamos para o nosso quadro virtual, ver como vai ser a avaliação. Aí está, meus amores, a nossa avaliação de estudos sociais. Vamos falar das datas comemorativas, né? Temos que pintar cada uma como se pede na nossa folhinha aí de casa. Primeiro dia das crianças, a gente vai pintar com um lápis de cor amarelo, ok? Aqui, ó, dia das crianças. Desse jeitinho aqui que a tia está fazendo, ok? Depois, vem o dia do professor. Vocês vão pintar de azul. Aqui embaixo, a professora, ó, ensinando os trabalhinhos no quadro para todos os seus alunos, ok? Então, preste bastante atenção aí. Vamos pintar de azul, correto? Dia da independência do Brasil, ou dia da pátria. Vamos pintar de coral. Desse jeitinho aqui, ok? Agora, o dia da primavera, onde nasce as flores, né? Tudo fica mais florido e belo. A gente vai pintar de vermelho. Vermelho. Cadê o vermelho? Aqui, ó. Vamos pintar bem bonito de vermelho, tá? Tudinho. E, para terminar, o dia da árvore. A gente vai pintar de verde, ok? Lembra que a tia falou durante todos os nossos trabalhinhos, né? Que a árvore é muito importante para a natureza? Então, a gente vai pintar bem bonito ela, que devemos cuidar sempre das nossas arvorezinhas, tá vendo? Desse jeitinho aqui que a gente vai fazer, tá? Então, meus amores, vocês conseguindo fazer a primeira folhinha? Muito bem! É isso aí, do jeitinho de vocês, certo? Vamos para a nossa segunda folhinha? Vamos! Então, preste bastante atenção no nosso quadro virtual. Tá? Aí está, meus amores. A gente falou também de profissões, né, meus amores? Durante todos os nossos trabalhinhos. A importância de todas elas e que cada uma usa. As coisas que cada uma usa. Então, vocês vão ligar bem bonito cada trabalhador no seu objeto de trabalho, ok? Então, vamos fazer juntinho? Ó... A gente vai pegar a caneta para a gente ligar. Vamos lá! O primeiro aqui, nosso primeiro amigo aqui de capacete amarelo, são os construtores. Geralmente são os rapazes e moças que trabalham em obras, né? Que dirigem aqueles carros grandão, trator, caminhão que tem em obra. Então, tem algum trator desse lado aqui? Ou escavadeira? Tem, né? Então, a gente vai pegar o nosso amigo construtor e vai ligar na escavadeira que está aqui. O próximo amigo que está aí embaixo é o nosso amigo piloto de avião ou aviador, ok? Então, o que ele usa no céu? É o avião, né, meus amores? Então, a gente vai ligar no avião, ok? Desse jeitinho aqui. O próximo é o nosso amigo cozinheiro, certo? O cozinheiro geralmente trabalha dentro de lojas que tem a cozinha, na cozinha, em restaurante e também em drive-thrus, né, meus amores? É muito famoso a gente ver nas praças. Então, a gente vai ligar o nosso amigo cozinheiro, onde tem um carro que tem uma pizza em cima, olha lá. É um drive-thru. Vamos ligar lá, bem bonito. O próximo é o nosso amigo bombeiro. Ele usa aquele caminhão grandão com a escada grandona para apagar os fogos que acontecem por aí, né? E para resgatar também os gatinhos das árvores. Esse caminhão é muito útil para ele. Então, a gente vai ligar o bombeiro no caminhão, ó, que tem a escada, que tem a mangueira, certo? E, por último, o nosso amigo médico ou paramédico que trabalha no hospital e nas ambulâncias, né, meus amores? Que a gente vê passar pela rua. Eles vão ao resgate das pessoas que se acidentam. Então, a gente vai ligar bem bonito o nosso amigo médico ou paramédico na ambulância. Desse jeitinho aqui, certo? Aí, vocês gostaram do trabalhinho? Muito fácil, né? Então, eu espero que vocês tenham feito o trabalhinho bem bonito, tá bom, meus amores? Cada coisinha ligada no lugar correto, cada data comemorativa pintada corretamente, como se pede na folhinha, tá bom? E sempre com a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? E do jeitinho de vocês. Beijinhos. Até breve. Tchau.